And please remember that I never lied And please remember how I felt inside now, honey Ok? Então aqui, remember não precisa necessariamente ser remember Lembra que essa enrolada na língua você pode dosar Até por conta da nota que você pode querer manter um pouquinho ou cortar antes Ok? How I felt inside now, felt in Juntou com rarará Alright? You gotta make it your own way But you'll be alright now, sugar You'll feel better tomorrow Come the morning light now, baby Aqui é interessante que nós temos You gotta make it your own way Dê uma fechadinha nesse make it Make it your own way Poderia ser make it your também Alright? But you'll be alright now, sugar Então aqui, but you'll De novo aquele chuchu, chuchu Tá? You'll Só botar a língua no céu da boca You'll be You'll be You'll be alright now, sugar Sugar De novo, esse R aí final Sugar Sugar Ok? Você pode dosar You'll feel better tomorrow Come the morning light now, baby Sem mistério aqui And please remember And please remember That I never lied And please remember How I felt inside now, honey You gotta make it your own way But you'll be alright now, sugar You'll feel better tomorrow Come the morning light now, baby Ah, estão abertas as inscrições para a segunda turma de 2023 Do Intensivo de Inglês da Teacher Milena O meu curso de inglês passo a passo Onde eu te acompanho de pertinho Vou te dando feedback personalizado ao longo do curso Você tira todas as suas dúvidas E fala inglês desde a primeira aula